Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha aqui no plenário, servidores dessa casa. Sempre um prazer voltar aqui nas sessões de terça-feira. Queria iniciar parabenizando e dando as boas-vindas ao nosso novo vereador aqui, o Alcindo Sabino, mais um vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo. Nosso gabinete está à disposição. Você batalhou muito, trabalhou muito para Araraquara para chegar aqui. Então, desfrute desse momento, aproveita, mostra para Araraquara o teu trabalho, brilha. Tenho certeza que a gente vai seguir na luta e construindo esse projeto democrático popular. Conta com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Também queria contar para todo mundo que está em casa, está nos acompanhando, que de quinta domingo eu estive na cidade do Rio de Janeiro, a convite da União Nacional dos Estudantes construindo a 13ª Bienal da UNE, a Bienal de Cultura e Arte, Ciência e Tecnologia, que é o maior encontro de juventude da América Latina, onde jovens dos 27 estados do Brasil vão lá para fazer os grandes debates no que tange ao desenvolvimento nacional, à cultura e à arte e também à educação. E a gente teve a oportunidade de ter encontros com a ministra Margareth Menezes, onde fizemos ali um grande encontro de refundação do Ministério da Cultura. Tivemos também com a ministra da Saúde, Anísia. Tivemos com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, com André Janones, Orlando Silva, Jones Manuel, Jandira Feghali, uma série de nomes importantíssimas da política nacional, porque eu sigo sendo militante do movimento gentil e acredito que o movimento de juventude é um dos grandes escritores da história do movimento popular na história brasileira. E tive esse prazer de estar construindo a Bienal e estar junto com mais de 50 jovens de Araraquara, das nossas universidades, da Unesp e da Uniara. Então foi um prazer ter construído esse momento histórico e simbólico para as páginas do movimento social e, em especial, da União Nacional dos Estudantes. E, presidente, queria trazer duas questões aqui. A primeira é para todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate de endemias que nos procuraram na semana passada. Como todo mundo se lembra, no ano passado eu travei uma batalha importante junto com a categoria, que é fundamental na construção diária do SUS e na construção da estratégia da saúde da família, que é exatamente garantir que os ACS estejam na casa das pessoas, que os ACS estejam nos bairros para combater as endemias. E eu comprei junto com essa categoria que Araraquara tivesse a garantia do piso nacional para eles. E a gente conseguiu a sanção aqui em Araraquara, todos aqui se lembram. Só que o que diz a lei nacional do piso da categoria? Então, ela fixa que todo trabalhador dos ACS e dos ACS ganhem dois salários mínimos, pelo menos. O salário mínimo foi reajustado dia 1º de janeiro, logo em fevereiro, na folha de fevereiro, deveria ter um reajuste, deveria seguir o reajuste nacional. Só que a prefeitura não acompanhou, não fez esse pagamento. No dia do Olerite, assim que saiu o Olerite, recebi dezenas de mensagens da categoria. Logo, a gente já entrou em contato com a Secretaria de Saúde para entender o que estava acontecendo. A gente viu que foi um problema de comunicação entre o Ministério, que, como todos os vereadores sabem, esse dinheiro vem do Ministério da Saúde para pagar a folha salarial dessa categoria. E também um problema de adequação do PCCV. Então, a gente já entrou em contato com o setor competente. Agradeço muito a Secretaria de Saúde, porque nos atendeu de forma muito rápida. E agora, nas próximas semanas, vai estar vindo aqui uma lei para casa para que a gente consiga adequar essa situação. Então, para você que está em casa e conhece algum ACS, pode avisar que, se ainda em fevereiro não rodar uma folha complementar, em março toda a categoria vai estar recebendo essa diferença salarial que não foi recebida por vocês durante o mês de fevereiro. Então, isso foi uma conquista importante da mobilização dessa categoria, que é fundamental. É o coração da Estratégia da Saúde da Família. Eu queria mandar um abraço e um beijo para todos os ACS que fazem toda a diferença no combate à dengue, em acompanhar as famílias de casa em casa em todo o território da nossa cidade. E, para fechar, na semana passada, eu lidei com um caso, presidente. Queria muito agradecer ao pessoal, aos nossos intérpretes de Libras, que são fundamentais. A gente recebeu um caso de um rapaz surdo que não estava conseguindo fazer uma questão simples no DAE, que era trocar o nome da titularidade do relógio, porque toda vez que ele ia ao DAE, ele não tinha atendimento. Ele era mandado embora, porque ou os atendentes não estavam entendendo, ou não queriam entender, não estavam dispostos para fazer esse diálogo mínimo, mesmo que por escrita, porque o DAE não tem um intérprete de Libras. Então, a gente acolheu ele aqui no nosso gabinete, presidente. Queria muito agradecer à Ju, à intérprete de Libras, que acompanhou essa conversa. A gente conseguiu fazer essa comunicação e a gente fez uma indicação pedindo para que no PCCV da Prefeitura e também do DAE tenha esse cargo do intérprete de Libras. Porque a gente viu um caso concreto. Aquele cidadão contribuinte que paga seus impostos não conseguia fazer uma transação simples. Ele se mudou de uma casa para outra e ele não conseguia mudar a titularidade do DAE, do relógio, para pagar a conta dele, porque o atendimento não estava pronto para acolher essa demanda, o que é absolutamente simples. O que pode ser resolvido por uma videochamada, por exemplo, uma videochamada com intérprete de Libras para se comunicar com a pessoa que está fazendo atendimento, ou mesmo um agendamento, para que esse intérprete esteja esperando a pessoa, seja no Paço Municipal ou seja no DAE. Então, estou levantando essa demanda. A gente teve, só para terminar, presidente, antes de me cortar, a gente teve uma audiência pública presidida pela vereadora Fabi Virgílio para fazer justiça aqui, de um programa que se chamaram Aracuara em Sinais. E isso tem se provado que é importantíssimo que esse programa saia do papel e que a Prefeitura faça a contratação desses intérpretes de Libras para garantir a cidadania e o cumprimento dos direitos do cidadão de Araraquara que tem essa situação. Está bom, presidente? Então, obrigado. É isso por hoje. Vamos em frente.